Queridos irmãos, muito boa noite. Mais um domingo, hoje dia 2 de setembro de 2012. Vejam como está correndo, o mês correndo, e nós correndo junto, ou então atrás. Quem está meio ainda de bobeira, está correndo atrás. E nós estamos aí, no Centro Espírita Friburguense, como eu lembro sempre para vocês, para ouvir Espiritismo. Espiritismo. Como ele foi codificado por Allan Kardec, como os Espíritos ditaram para o mundo porque o Espiritismo, vocês não podem bobear, porque quando ele entrou aqui, ele foi logo diluído com uma série de interesses, uma série de coisas mundanas para ele cair na mesma regra dos outros. Por isso que Kardec chegou a dizer que o Espiritismo não era religião. Isso no sentido de mostrar que do jeito que religião está aí, não é não. Não tem ritual, não tem liturgia, não tem as alegorias que as religiões sempre cultuaram, cultivaram. Então, nesse aspecto, não tem nada a ver com religião. Espiritismo é a revelação da verdade. Agora, não é mais uma verdade de livro. É a verdade da natureza. Então, nós estamos aqui para estudar esse Espiritismo que foi codificado e que a humanidade não conhece. E que posso garantir para vocês que a maioria dos Espíritas não conhece. A maioria das pessoas que se dizem Espíritas não conhece o Espiritismo. Por isso que mistura Espiritismo com tudo, é uma bagunça geral. Por isso que isso me levou a fazer uma séria campanha. Campanha individual, porque só fui eu que entrei nessa campanha. Eu fiz a campanha sozinho. De desmoralização da Federação Espírita Brasileira, do Movimento Espírita. Porque em 1940, os Espíritas no Brasil, segundo o IBGE, eram 1,1%. Em 1940, nós éramos 1,1%. Agora, em 2010, 70 anos depois, nós estamos com 2%. O Espiritismo está emplacando 2%. Subiu em 70 anos 0,9%. É inadmissível, inaceitável. É imoral isso. É imoral. Uma doutrina extraordinária, maravilhosa como essa. Uma religião capaz de revolucionar o conhecimento humano. O que a ciência está descobrindo hoje. O Espiritismo já anunciou há mais de 150 anos. Então, o que falta para fazer essa doutrina conhecida no mundo inteiro e respeitada? Falta ela ser apresentada como ela foi ditada. Como ela é. É isso que falta. É só isso que falta. Tirar do Espiritismo essa história religiosa que está por aí, de imitar as outras igrejas. Tirar do Espiritismo essa história de seguir líderes, isso e aquilo. Nada disso. O Espiritismo é a revelação das regras de Deus, das leis de Deus. Nesses mesmos 70 anos, o ateísmo e os sem religião subiram 7,5%. Eles eram 0,5%. Hoje eles são 8%. Qual a explicação que vocês têm? Depois não precisem me falar. Raciocinem. Qual a explicação que vocês têm? Para o movimento espírita, com os seus símbolos e os seus ícones todos. Com Chico Xavier, Divaldo Franco, com 45 milhões de livros publicados só pela Federação Espírita Brasileira, qual a explicação que vocês têm para, em 70 anos, essa doutrina não conseguir subir 1%. E qual a explicação que vocês têm para esclarecer que os sem religião e os ateus subiram 7,5%, sem livro nenhum para estimular o ateísmo, sem líder nenhum para pregar na televisão, no mundo inteiro, o ateísmo. Qual a explicação? A explicação é que esse movimento espírita que está aí, ele não está bem intencionado. As pessoas estão iludidas. As pessoas que estão envolvidas estão iludidas. Não são todos mau caráter. Mas o comando é mau caráter. O comando fez dos centros franquias, fez das federações filiais e comanda isso muito bem planejado pela espiritualidade inferior, mais inteligente, intelectualizada, porque intelecto não é sinônimo de bondade, de moral. E essa espiritualidade que comanda é muito intelectualizada, mas armado para o espiritismo ficar na lona. É um movimento contra o espiritismo. E eu gostaria que alguém me argumentasse, escrevesse um trabalho mostrando que não é verdade. Me expliquem porque que em 70 anos o espiritismo não subiu 1% e os sem religião subiram quase 8%, subiram 7,5%. A explicação é só essa que eu apresentei na televisão para o mundo inteiro. E, repetindo aqui, o meu programa de televisão tem 93% de aceitação. O último levantamento do YouTube que foi feito, nós temos 93% de aceitação. Apenas 7% de rejeição. Dizendo isso que eu estou dizendo aqui. Porque ou nós assumimos, ou nós vamos ser cúmplices com isso tudo que está aí. Então, esse centro aqui é fora disso. Aqui nós estudamos doutrina espírita. Não é rancor, não é mágoa, não é ódio, não é sair daqui para queimar ônibus lá fora, jogar pedra nas vidraças. Não, não. É ser inteligente e se libertar. Se estão fazendo o que não deve, nós não devemos ter nada com isso. Nós temos que assumir a nossa postura. A nossa postura. Mas eu sempre até digo aqui, visitem os outros centros. Nós não falamos aqui, não estamos demonizando ninguém. Mas estamos abrindo as cabeças. Sejam livres, visitem. E vejam o que tem que reformar. E quem sabe que vocês vão ajudar a reformar por aí. É um trabalho de todos nós. É um trabalho de todos nós. Espiritismo não tem dono, não tem hierarquia, ninguém manda no espiritismo. Não tem chefe. Espiritismo é de cada um que aceite a ideia. Que aceite o conteúdo do livro dos espíritos. E é isso que a gente vem fazer aqui, queridos. É isso que a gente vem treinar aqui. A saber, a ser esperto. A ser nós mesmos. A nos conhecermos e agirmos em favor de uma doutrina encantadora. De uma doutrina que resolve os problemas do mundo. Resolve os problemas do mundo. Afirma Deus, não nega. Afirma a imortalidade da alma, não nega. Mas vem ensinar a reencarnação através da qual a alma em muitos planetas pelo universo afora vai ser perfeita um dia. Isso resolve o problema do mundo. Vem garantir que quem erra é punido. Não vai ser isento da punição. O erro acarreta a punição fatal e total. Não tem essa história de você pegar o livro dos espíritos e se abraçar com ele. Morrer abraçado com ele. Ou mandar botar debaixo do travesseiro do caixão. Para você estar livre e liberto na glória. Não. Errou vai ser se acertar com a vida. Com você mesmo. Com você mesmo. Não existe milagre. Não existe nada que transforme a cada um de nós. Senão nós mesmos. Senão nós mesmos. Nós somos o que nós fizermos da nossa vida. Da nossa existência. Nós somos o que pensamos e o que sentimos. E nós temos que aprimorar isso. Por que você vai ter que ficar andando atrás dos outros? Eu tinha até um conhecido que dizia assim. Eu prefiro estar errado com todo mundo do que acertar sozinho. Ele que fique para lá errando com todo mundo. Eu prefiro acertar sozinho. Vocês não? Acertar é a virtude. Nós estamos aí para acertar. Para se mudar. Para se acertar. Vamos ser perfeitos de hoje para amanhã? Claro que não. Mas nós já sabemos como devemos fazer. E aí nós temos que fazer. Sendo normais. Agindo na vida. Com a presença de todos os bons espíritos. Porque nossas intenções são puras. E são virtuosas. E são boas. E em nome de Deus. Nós começamos aí já. As nossas reflexões. E os nossos estudos da noite. E com vocês. O Washington Rodrigues. Falou. Bem após o anúncio. Vamos dar seguimento. Ao nosso estudo. Anteriormente. Estudamos no céu e inferno. Falando sobre o céu. O céu. A quantidade de céus. E tudo mais. E agora. Vamos dar prosseguimento. Ao nosso estudo. No livro. O céu e inferno. No capítulo agora. Quarto. Que fala sobre o inferno. Especificamente. Sobre a intuição das penas futuras. Sobre o limbo. E esse conteúdo interessante. Porque vai trabalhar. A questão da crença. A questão da localização. De um local específico. E da eternidade. Nós observamos. Na história nossa. Da humanidade. Sempre. O entendimento. Do bem e do mal. Quando fazemos alguma coisa certa. Nós recebemos. Esse acerto. Como algo bom. Algo útil. E que vem de encontro. Ao nosso favor. Nós como fazemos alguma coisa. Que não é justo. Que não é certo. Automaticamente. Sofremos. Também. Algo que nos desagrada. Algo que não vem. Com tão bom som. Mas a medida. Do entendimento. Do bem e do mal. Nós sabemos. E Jesus. Veio também. E deu. Uma forma. É fazemos ao próximo. Aquilo que queremos. Para nós mesmos. Então. Observamos. Como esse entendimento. Essa compreensão. Do bem e do mal. Nós temos. Mesmo lá atrás. De uma forma. Ainda grosseira. De uma forma. Ainda primitiva. O entendimento. Devido a nossa. Capacidade. Ou ainda. Incapacidade. De entender. De compreender. Nós utilizamos. O entendimento. Ainda relativo. Do bem. E do mal. E começamos a prosseguir. Mas sempre. Com a intuição. E a intuição. De uma pena futura. Vem de acordo com isso. Se eu faço o bem. Automaticamente. Eu estarei. E irei. Estou me projetando. Para um lugar. Para uma situação. Para um sentimento. Uma sensação. Benéfica. E se eu praticar. Algo que não é tão benéfico. Irei para um lugar. Aonde isso irá se ressaltar. E irá fazer com que eu não sinta bem. Então essa intuição. Do homem. Por um lugar. Cada vez foi crescendo. E como nós. Carece a todos nós. Uma compreensão. De palavra. De sentimento. Nós criamos. Dentro do nosso referencial. Do nosso ambiente físico. Ao qual estamos. Localizados. Ao qual estamos vivendo. Nós idealizamos. E pintamos. Nós vemos muito isso. Em obras de arte. A obra de arte. Ela retrata. Ela passa. Do abstrato. Retrata. A um sentimento. Uma expressão. Que estamos sentindo. Muitas vezes. Ao olhar um quadro. Uma figura. Temos dificuldade. Em entender aquela expressão. Que aquele pintor quis. Destacar ali. Porque ele tirou. Aquele. Aquela abstração dele. Do sentimento dele. E não ficou tão visível. Para nós. Mas cada um de nós. Tem uma visão. Um quadro. Seja um quadro. Quando estamos felizes. Seja um quadro. Quando estamos tristes. Desorientados. Estamos com raiva. Estamos desolados. Ou estamos em depressão. Nós pintamos um quadro. Além de pintar um quadro. Nós também vibramos. Também. Com essas vibrações. Com esses sentimentos. Então nós observamos. Ao longo. Da humanidade. Essas expressões. E essas expressões. Foram se tornando. Em atitudes. Em comportamento. Em recompensas. Quando o exército. Ganhava uma batalha. Uma guerra. Aqueles que ganhavam. Sentiam honrados. E viam que iam receber. Alguma coisa. Futuramente. Um bem maior. Por ter vencido. Aquele outro exército. E aqueles que perderam. Sentiam derrotados. Sentiam apaziguados. No seu estado. E seriam penalizados. Pela nossa derrota. Pela nossa atitude. Pela nossa covardia. Pela nossa incapacidade. De vencer. Aquela batalha. Então vemos. No progresso da humanidade. Desenvolver. Desenrolar isso. Mas sempre. Lá atrás. De um ponto material. De um ponto ainda restrito. Ao que nós tocamos. Sentimos. Dentro do espectro. Dos nossos cinco sentidos. E vemos isso cavalgar. Mas observamos. Que na arte. Humana. Nós vimos poetas. Pintores. Escritores. Peças de teatro. Sempre retratando. Um ambiente. Onde aqueles. Que não agiram. Conforme. A lei. Do bem. Conforme. A tradição. Legal. Conforme. As crenças. Irão para um lugar horrível. Um lugar que não. Lixeira bem. Um lugar que traz. Que agusa. Aquele sentimento. Aquelas impressões. Que tinha. Então. Esse lugar. O que que é? É que. Se colocou como. Inferno. Lugar baixo. E esse inferno. Pintamos. Nós pintamos. Nós. Seres humanos. Nós pintamos. Esse inferno. Com cores fortes. Tons vermelhos. Azuis fortes. Damos cheiro a esse local. Criamos peças de teatro. Com esse ambiente. Com todos os detalhes. Riqueza de detalhes. Paredes. Garfos. Coisas pontudas. Fogo. Queimando. A troca. Tudo isso. Nós criamos. Um lugar onde. Com suplício. De eterno suplício. E dor. E pavor. E essa. Era. E ainda. Para alguns. É. A impressão que tem. Das penas futuras. Se eu agir assim. Eu sofri. Esse tipo de situação. Esse tipo de pena. Eu passarei por tal situação. Essa situação. Será uma grava na minha vida. Será um transtorno constante. Contínuo. Mas para aqueles que fizeram bem. Que praticaram. As boas ações. Que tomaram medidas. E decisões corretas. Irão. Para um lugar. Melhor. Para um lugar. Onde. Estarão. Em paz. Em tranquilidade. Em um refrigério. Então. Vemos como nós pintamos. E desenhamos. Pelo que nós temos. Pelo que nós vivemos. Pelo que nós. Nossos referenciais. Um estado. De graça. E um estado. De terror. De tristeza. E de banimento. Então. Observando. A nossa história. Vemos que. Cada vez mais. Isso vai se apagando. Apagando isso. Mas para que. Outras ideias. Outras compreensões. Dentro do nosso progresso. Dentro da nossa compreensão. Entender. O quanto isso. É real. O quanto isso. É verdadeiro. E o quanto isso. É eterno. É constante. Aí observamos. O inferno cristão. Muito parecido. Com o inferno pagão. É mostrando. Aqueles quadros. Que terror. Todo. Né. Figuras horríveis. Horrendas. Com garfo. Com capuz. Com foice. Lugares onde o fogo é eterno. Ou o frio é eterno. Um lugar gelado. Um lugar de suplício. De dor. De choro. Um fogo que queima. Está sempre queimando. Sempre consumindo. Sempre abrazando. O suplício. As dores. Porque errou. Porque cometeu algo. Ruim na vida. Tomou uma decisão ruim. E por isso. Está sendo penalizado. Eternamente. E aquele fogo. Aquele gelo. Queima. Eternamente. Em uma época. Nós acreditamos. Ou. Podíamos ter acreditado. E nesse estado. Nós observamos. Cada vez mais. Como pode. Um lugar. Aqui no planeta terra. Porque hoje. Percebemos. Que não existe só a terra. Antes. A terra era o centro do universo. A terra era tudo. O mundo era tudo. E a vida. Era única. Só existia uma vida só. Nós achávamos. Que a vida era uma só. Nós achávamos. Que o planeta terra. Era o único. E que o céu. Era uma abóbada. Com sete etapas. Com sete céus. Mas. Pela evolução. Pela compreensão que temos. E pela ciência. Nós vemos que isso ampliou. O universo cresceu. O universo cresceu. Ou o nosso entendimento. A nossa compreensão. Se ampliou. Pela nossa capacidade. De perceber. De entender. De utilizar a inteligência. O raciocínio. De produzir equipamentos. Equipamentos. Para podermos enxergar mais longe. Enxergar mais o universo. E enxergar também mais os seres microscópicos também. Então observamos que. Mudou. Muita coisa no nosso entendimento. Na nossa compreensão. E isso mudou. Mas. Há de entendermos. Como isso mudou. Que partimos pelo plano físico. Das coisas. E da nossa compreensão. Mas o sentido que damos. A isso. Desse fogo que consome eternamente. Como pode um fogo consumir eternamente? Como podemos entender uma geleira? Os polos gelando eternamente. Nós sabemos. Que se haver um abalo climático. Os polos não irão mais gelar. Irão desgelar. E que o fogo eterno no precipício. Lá no magma da terra. No centro da terra. Irá queimar. Lá tem seres que pecaram. Ou que erraram. E estão eternamente lá. Condenados a ficar lá. No fogo. Na larva. Ardente. Queimando para sempre. Mas quando. Como morremos. Ou pelo nosso entendimento. Como desencarnamos. Nós não desencarnamos juntamente com o corpo físico. E quem queima é o corpo físico. Mas esse suprício. Como pode. Continuar nos queimando. Eternamente. Sentindo frio. Eternamente. É observando. Qual é a justiça de Deus? Que justiça é essa? Que uns. São eleitos. Vão para um paraíso. E outros vão para um lugar. Que não é um paraíso. É um lugar eterno. Sem chance. E sem chance de voltar. E como sem chance de voltar? Como sabemos de tantas figuras. E imagens. E paisagens. Nesse local. Se ninguém voltou. Se não pode voltar. Então observamos. Como a nossa crença. Ela vai a um certo ponto. E depois. Ela não tem substância. Ela não tem constância. Porque ela vai contra. Alguns princípios básicos. Se dizemos que. Ao ir a um lugar desse. Ninguém nunca voltou. Como sabemos como lá é? Como desenhamos lá? E se esse lugar. É um lugar localizado físico. Como pode um local físico. Localizado. Existir. Eternamente. Ou foi criado por Deus. Mas como foi criado por Deus. Se Deus é justiça. É amor. É bondade. É o ser supremo. Tudo pode. E criou. Todos nós. Criou. Então esse mundo. Esse local. Circunscrito. Para aqueles que erraram. Alificar. Aí compreendemos que não. É a nossa incompreensão. É a nossa falta de conhecimento. Que leva a isso. Porque se somos criados. Para a perfeição. Para termos cada vez mais experiência. Automaticamente. Nós teremos. Nessa experiência. Alguns erros. Para chegarmos. Aos acertos. E como chegaremos. Aos acertos. Tendo. Uma nova oportunidade. Tendo. Um novo. Recomeço. E como tem um novo recomeço. Ainda mantendo. E sustentando. Uma crença. Que existe um lugar. Um local. Circunscrito. Para aqueles que erraram. Ficarem lá. Eternamente. Sentindo as dores. Sentindo. Os algozes. Lhe ferirem. Pelos erros. Que praticaram. Pelas atitudes. Que cometeram. É estranho. Mas. Muitas das vezes. Nós temos. Esse. Esse entendimento. Ora. Entendemos de uma forma. Ora. Querendo. Entendemos de outra. E nesses dois. Nessa duvidade de entendimento. Ficamos. Parados. E não pensamos. Não refletimos. E achamos. Deus é bom. Deus vai nos ajudar. Mas no tempo esse. Deus vai castigar. Por Deus. Você irá pagar por isso. Ora. Todos nós temos a oportunidade para desenvolvermos as nossas habilidades. Todos nós somos espíritos encarnados em corpos. Corpos estes que após o nosso desencarno, voltam para a terra e nós retornamos ao mundo que entendemos que é um mundo espiritual. E cada vez mais pelo nosso estudo, pela nossa capacidade de compreender e de ver que existe realmente uma dimensão, além dessa dimensão material, existe uma dimensão em que nós existimos, nós continuamos a pensar, a manter a nossa individualidade e que, ao chegar determinado momento, nós teremos de novo uma oportunidade de resgatarmos, de aprimorarmos, de evoluirmos e de crescermos. Mas, como manter esse entendimento, essa compreensão, ainda nós sustentando esse entendimento, essa compreensão que existe um fogo eterno, que existe um local circunscrito onde ali alguns estão ali a queimar ou a se congelar. é uma ideia que, cada vez mais, temos que tratá-las e entendê-la, apesar de ser uma coisa tão antiga, tão antiga, há mais de 200 anos, há mais de 100 anos, há mais de mil anos, vem se falando nisso, hoje eu entendo que isso não existe, mas muitas das vezes, a nossa compreensão, as nossas atitudes, nos levam a criar todo aquele perfil, todo aquele desenho, aquele quadro, terrível, horrendo, de dor, de sofrimento, de calor, de fogo, de seres com feições bizonhas, e não acreditamos, duvidamos, às vezes, da bondade de Deus, da justiça e da oportunidade, que se estamos, ou achamos que iremos para um lugar desse, devemos achar também como podemos modificar, mudar o nosso estado, a nossa compreensão. Porque se, se nós começamos a pensarmos em um ambiente horrível, sujo e terrível, automaticamente iremos produzir esse ambiente sujo, terrível, horrível. E a nossa dor, o nosso sentimento, não são algo que está se conscrita a um lugar, podemos estar feliz, ao lado de uma pessoa contente, triste, no mesmo ambiente físico, podemos estar bem de saúde, mas pode estar ao lado de uma pessoa que está com ódio, com raiva, e cada sentimento desse, irá proporcionar um ambiente, um ambiente mental, um ambiente de comportamento, um ambiente nas feições, uma aparência nas feições, independente de um lugar circunscrito, onde estejam. Então, vemos a realidade de existir, a realidade de que não existe um lugar circunscrito, onde vários espíritos, vários seres humanos que morreram, desencarnados, estão ali, vagando eternamente, sofrendo eternamente. porque eles se manifestam, e nós veremos futuramente no livro dos espíritos, na parte que fala dos espíritos sofredores, espíritos suicidas, que relatam que estão sofrendo dores, artrozes, estão sofrendo muito, muito tempo, e para eles isso é uma eternidade, mas é uma eternidade relativa, a compreensão, ao entendimento deles, a que eles estão passando, pois não conhecem a profundidade ainda do que está lhe acontecendo, porque essa eternidade é relativa, não é coisa perpétua para sempre, não, é uma coisa que tem seu tempo, porque nós sabemos que se nós fazermos alguma, algo, nós iremos sofrer, seja algo benéfico ou algo maléfico, teremos que espiar essa situação, e teremos que avançar, evoluir, crescer, ganhar experiências, e nessa ganhar experiência, requer de nós o que? É perdoar, é saber que existe a oportunidade de darmos a volta por cima, de resgatarmos um entendimento, uma compreensão que antes tínhamos, e que era errônea, era errada, estávamos conduzindo a um abismo, não um abismo físico, mas um abismo de compreensão, de sentimento, um abismo que estava nos distanciando de uma paz interior, de um caminho seguro, constante e firme, então observamos cada vez mais, que vamos saindo dessa questão do real, do físico, e vamos com um estado abstrato de que o sentimento de dor, de um lugar horrível, não é físico, mas é da sensação, é nós, é do nosso interior, porque se estamos com raiva, com ódio, nós somos os primeiros a serem prejudicados, nós produzimos vibrações em nosso organismo, nós mudamos a qualidade do nosso sangue, nós ficamos com os músculos tensionados, nós prejudicamos o nosso corpo, e por sua vez prejudicamos o nosso pensamento, as vibrações mentais, o nosso comportamento, e isso nos leva a um estado de desequilíbrio, e isso tira o oxigênio do nosso cérebro, e começamos a não pensar direito, não reagir direito às coisas, não ter uma visão clara das coisas, e começamos a ver que tudo está contra a gente, que tudo está dando errado, por que eu passei por isso, por que eu sofri dessa forma, não é justo, e queremos dar o revés, ou buscamos na vingança, na vingança, no ódio, em retrucar, e isso cria um ambiente, isso nós precisamos criar um ambiente, um ambiente que não está lá, num lugar específico, não está no polo norte, não está no vulcão, está aqui, comigo agora, 24 horas, aonde eu for, aonde estiver, seja agora encarnado, ou quando desencarnado, esse ambiente estará, mas se esse ambiente mental que eu tenho, eu figuro ali em desencarnar, o que vai acontecer, eu vou me aproximar de espírito simpático a esse ambiente que está com raiva, com ódio, e começa a se aproximar a isso mesmo, com uma torcida, e começa ali a criar todo aquele ambiente, e começa a figurar, a dar paisagem àquele ambiente, a figurar aquele ambiente, e começa a achar que é eterno, que não tem chance, que não tem vez, é assim mesmo, estou perdido, então que seja perdido para sempre, e começa a pensar em desespero, de deixar que a coisa vá andando sozinha, mas a justiça de Deus existe, e ela alcança todos, apesar de passarmos por situações difíceis, de chorarmos, de sentirmos dores, não dores do corpo, mas dores na alma, tristeza, frustração, a justiça de Deus alcança cada um de nós, e chega a cada um de nós, no momento certo, na hora certa, mas a nossa parte tem que ser feita, é pedir, pedir e obterês, é queremos sair desse estado, queremos dar a volta por cima, sabemos que, teríamos que dar uma cota, daquilo, resgatarmos algo que fizemos, para estar naquela situação, porque se existe justiça de Deus, não recebemos nada do que não merecemos, tudo o que fazemos, existe uma reação, e essa reação, é profissional o que fizemos, e a justiça de Deus, ela está em acordo, em acordo com isso, porque ele vem pela nossa intenção, pela nossa ação, e assim começamos a tirar, a esprairar, todo esse local, essa localização, essa eternidade de sofrimento, essas figuras horríveis, esses quadros horríveis, e começamos a olhar, mais para cima, mais para o alto, não muito para baixo, para a terra, para o chão, para as coisas materiais, e que representamos isso, no nosso sentimento, nos prejudicando, nos tornando cada vez mais, como seres brutos, seres que ao desencarnar, acham-se ainda, que está vivo, e sentindo a dor do corpo, que o corpo está doendo, que o coração está doendo, que a cabeça está doendo, que tudo está doendo, porque não percebe, porque vivia para o corpo, vivia com o corpo, e achando que o corpo, é que dava as sensações, as emoções, a alegria, e não é, mas, até chegar a esse ponto, de lá, tentar compreender, compreender isto, fica muito difícil, e é o nosso estudo, a nossa compreensão, dentro do livro, Seu Inferno, agora, que estamos encarnados, que estamos ainda a caminho, estamos tomando conhecimento, entendimento sobre isto, sobre as crenças, como nascem, as crenças em nós, e as crenças que já temos, devemos raciocinar, devemos pensar, sobre essas crenças, para ver se realmente elas são reais, se elas são verdadeiras, se elas suportam, a evolução, o conhecimento, e se elas se mantêm, no conhecimento, vivas, ainda latentes, porque antigamente falava, ah, tomar leite, chupar manga, vai morrer, falar isso hoje em dia, todo mundo ri, ninguém acredita mais nisso, mas antes acreditavam, hoje a gente ri, porque eles acreditavam, mas nós estávamos lá também, e acreditávamos também dessa forma, é interessante, está com dor de estômago, ah, toma leite, que é bom, não é para úlcera, não é bom não, na hora daquele alívio, mas só que vai acontecer, que vai fermentar aquilo, vai piorar mais ainda, então observamos as crenças, tem que não saber, como ela se baseia, qual é a sua fundamentação, e se ela encara a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade, é por isso, que nós procuramos, estudamos, alguns fatos, algumas situações do passado, para entendermos mais o futuro, para não cairmos em erro, para vermos o espectro, a evolução dos fatos, e pensarmos futuramente, como poderia ser, nós vemos nos filmes de ficção, científica, o que? Naves espaciais, com velocidades, mega velocidades, indo para outros mundos, para que? para levar flores, uma bandeira da paz, não, nós vemos nos filmes, já começa a guerra, o conflito, é o lado A, contra o lado B, é guerras intergaláticas, aquela confusão toda, olha só, é o que? É o homem, fazendo sua representação atual, das guerras, dos conflitos, que temos aqui, expandindo isso, para o universo, para as galáxias, para outros planetas, então, como a nossa capacidade fértil, e, arregada, as coisas materiais, dimensiona isso e pensa, um futuro material, um futuro com paz, uma paz material, pura e simplesmente material, mas, observamos, através do nosso estudo, que uma paz, ela, não é material, é uma paz espiritual, porque uma paz espiritual, ela requer o que? Um entendimento, uma compreensão, e essa compreensão, é através do dia a dia, das nossas atitudes, do nosso comportamento, das nossas decisões, do que nos alimentamos, nós nos alimentamos de conhecimento, de que tipo de conhecimento, de estudo, nos alimentamos da convivência, com os nossos entes, com os nossos parentes, com os nossos filhos, como estamos convivendo, porque essa convivência, é um estudo, é uma aplicação, mas, é uma aplicação na prática, podemos, lemos vivo, faz isso, faz aquilo, assim, e vai ter uma vida plena, vai ter harmonia, mas, é no dia a dia, é na relação com o próximo, consigo mesmo, com nossos pensamentos, que muitos primeiros, sabotadores de nós, muitas vezes, super valorizamos, o que de, não tão bom, o que, falamos que é ruim em nós, nós super valorizamos aquilo, dimensionamos aquilo, isso não é, isso não é perfeito, poxa, foi legal, mas isso não está legal comigo, não é perfeito, esse comportamento, não é perfeito, esse meu dedo, não é perfeito, o meu corte de cabelo, e isso causa um transtorno, e começa a viver uma angústia, e essa angústia, começa o que? Sentir, que falta alguma coisa diferente, e tudo começa a ficar ruim, o mundo começa a perder a cor, fica tudo cinza, fica tudo escuro, aí observamos que, nós é que criamos a nossa paisagem, nós, nosso estado, é que vai fazer com que sentamos bem, felizes, e quando estamos felizes, nós queremos que o outro esteja feliz, quando estamos felizes, nós somos muito educados, nós somos compreensíveis, nós deixamos o outro passar na frente, deixamos o carro passar, não pode ir, nós estamos felizes, estamos bem, mas se estamos tristes, angustiados, com raiva, se alguém pede a passar na frente, não, não, agora é minha vez, sou eu, começamos a ter atitudes, paralelas a esse estado, e esse estado cria toda uma ambiência, todo um ambiente, que não é interessante, e continuando no céu inferno, de uma continuidade, também tenho, falando sobre a intuição, das penas futuras, o inferno cristão, imitão do inferno pagão, que é todas essas imagens, não quis tratar muito, porque falando sobre essas imagens, essas figuras horríveis, esses quadros, toda a situação, tanto de um para o outro, que nenhum dos dois, tanto o inferno pagão, quanto o cristão, nenhum perde para o outro, está no mesmo nível, mesmo nível de entendimento, de compreensão, frutua um pouco o sentido, de algo que aconteça, ou de um Deus, de um satã, ou de um prutão, alguma coisa assim, mas é sempre, a mesma frequência, de entendimento, e de visão do mundo, desse mundo, desse mundo futuro, dessa pena futura, que irá receber, e tem os limbos, os limbos, aqui no céu inferno, fala, retrata, é o entendimento, que se tem, da criança, da criança, que morreu, não teve tempo, de fazer o bem, também não teve o tempo, de fazer o mal, então, não vai, para o céu, para um lugar feliz, no paraíso, também não vai, para esse lugar, inferior, baixo, fica, no estado, não é, o purgatório não, fica no estágio, parado ali no limbo, e fica eternamente, aí observamos, isso foi pensado, em vários séculos, isso foi pensado, falado, aquele, foi a crença, existe uma crença, sobre isso aí, mas que desperdício, né, aí vemos, que justiça de Deus, dá oportunidade, a vida, a um espírito, e esse, em ter idade, falecer, e pronto, acabou, foi por nada, não, nós sabemos, que essa oportunidade, de vida, mesmo curta, para o espírito, é algo grandioso, é algo benéfico, é um tratamento, nós entendemos, e compreendemos isso, porque Deus, nada, é inútil, sempre tem um motivo, sempre tem uma causa nobre, e não poderia permitir, a um ser pequenininho, né, uma criança, tão linda, os pais depois sentiam a dor, a perda, daquela criança, e, sem pensar, está no limbo, não fez o bem, nem o mal, e pela nossa criança, está ali, no limbo, num lugar intermediário, ponto, triste, incoerente, com a justiça divina, incoerente, com o entendimento, que temos, porque nós, pela nossa compreensão, ainda pequena, nós não queríamos, nem desejarmos, para o nosso filho, que cometeu, nem cometeu um certo, nem errado, ficar em um lugar, é como ficar trancado, fica trancado em um quarto, vou te dar todo o alimento, tudo ali, tudo o conforto, mas fica ali, não vai ter contato com as outras pessoas, não vai poder brincar, nem fazer nada, fica ali, vou te proteger, e fica em um lugar, como vai crescer, como vai desenvolver, como podemos encarar, esse estado, como algo concreto, algo real, é algo da nossa cabeça, algo que nós, espelhamos, por não faltar, entendimento e compreensão, espelhamos, ah, é assim, não fez o bem, não fez o mal, fica no estado, como ficasse no vácuo, fica em um lugar, onde que ele fica, eternamente, então, esse entendimento de eternamente, ele é relativo, e relativo, a nossa compreensão, o nosso entendimento, entendimento nosso, cada vez mais, tem que ser ampliado, para que não, criarmos, cada vez mais, certos, estados mentais, que irão, nos conduzir, ao que? a um estado de perturbação, a um estado de incompreensão, do que sentimos, do que devemos produzir, e realizar em nossa vida, e também temos a certeza, de que se cometemos, uma falta, se tomar, tomamos, uma decisão, errada, em determinado momento, da nossa existência, nós temos a oportunidade, nós temos a chance, dada por Deus, porque ele dá as oportunidades, a todos nós, de dar a volta por cima, de modificar, de dar um novo rumo, um novo entendimento a isso, para que aquela sensação, aquela coisa, lá na consciência, se vai se esvaindo, mas é através da nossa atitude, da nossa ação, do nosso compromisso, do nosso comprometimento, e através do trabalho, do nosso suor, não só o suor físico, mas o suor, que quer dizer o trabalho, do espírito, para poder vencer, e aquilo que, aquela decisão, que em algum momento, foi um trauma, na nossa existência, possa ser algo positivo, que nos fez crescer, passamos por situações difíceis, passamos por percalços, tiramos muitas perdas, perdas de confiança, perda de pessoas queridas, em dado momento, mas pela nossa volta por cima, pelo nosso recomeço, que não foi fácil, mas não foi impossível, nós vencíamos, e retornamos cada vez mais, ao caminho do entendimento, da compreensão, e temos de novo, conosco, aqueles seres, ao qual, houve desentendimento, anteriormente, ou aquela decisão, aquela forma, então, observamos que, sempre há chance, sempre há uma saída, mas, nós temos que estar despertos, temos que estar entendendo, conscientes, para poder achar, encontrar a saída, porque a saída, não está fora, a saída, não vem de fora, vem de nós, e para ela vir de nós, nesse mecanismo, da evolução, a dor, a dor, ela bate, ela bate na nossa porta, e quando ela bate na nossa porta, nós começamos a pular, primeiro momento, nós ficamos irritados, pô, comigo, por que comigo, depois ficamos, poxa, a dor, ficamos frustrados, passamos por várias etapas, até ver cair a ficha, poxa, tem um motivo para isso, depois dessa situação, eu comecei a enxergar a vida, enxergar o mundo, e me entender melhor, eu vou lutar, eu vou vencer, e eu vou conquistar, e nós observamos muito bem, isso hoje em dia, nós estamos vendo aí, a Paralimpíada, né, daquelas pessoas super, aqueles super homens, né, que estão lá, e super mulheres que estão lá, desempenhando esse papel, no esporte, que coisa linda, né, que superação, nós vimos até lá, competidores, que se estivessem junto, com as pessoas, que não são deficientes físicos, estariam em uma boa colocação, principalmente a natação, olha só que legal, estão suando, estão desenvolvendo, estão aprimorando, estão usando habilidade, e isso é interessante, que nós temos habilidade, mas só que o que acontece conosco, nós esperamos a dor chegar, bater a nossa porta, nós não temos uma atitude proativa, antes de chegar, ou de nem chegar, mas de tomar decisões, ter comportamentos, mas a chance, todos nós temos, a oportunidade do crescimento, da evolução, todos nós temos, e teremos para vencer, então, essa questão de eternidade, de um local, cinco inscritos, onde tudo acontece, né, que ali é eterno, que sofremos, isso é invenção nossa, e que prejudica, muito a gente, se acreditarmos nessa crença, infundável, e que desmerece, toda a bondade, toda a justiça de Deus, não estamos compreendendo, muito bem Deus, se tomarmos, as atitudes boas, e darmos o braço, torcer, perdoarmos, tirarmos a questão, da vingança, e votarmos que, primeiro a sofrer, somos nós, vamos cada vez mais, entender a vida, o mundo, e sair, desse ambiente, criado por nós, dessa dor, criada, patrocinada por nós, e iremos desenvolver, tem uma história, que vai retratar muito bem isso, para a gente poder entender melhor, estava um camelo, e o bebezinho, é, um filhotinho de camelo, junto ali, parado e tal, aí o filhotinho pergunta, mamãe, por que nós temos corcova? Aí a mãe fala, ah, nós temos corcova, porque, como andamos no deserto, não é, muito quente, muito caloroso, então ali, nós armazenamos água, e é por isso, que nós não sentimos sede, então nós andamos, quilômetros em quilômetros, no deserto, ah, tá, aí ele faz outra pergunta, mamãe, por que temos uma perna comprida, e nossa pata é redonda? Ah, essa pata é redonda, e a perna comprida, é para a gente andar no deserto, nas dunas, e temos a habilidade, de ali andar por longos lugares, mesmo que afunde, a pata mantém o nosso caminho, não caímos, não tombamos, ah, interessante, né, então você vê, perguntando essas coisas a ela, tal, mamãe, por que, eu tenho um cílio tão grande, e às vezes me atrapalha, entra nos olhos, ah, esses cílios grandes, é muito bom, por que isso? Por que? no deserto, tem muito vento, e esse vento vem, traz muita, o que? Coeira, areia, e essas areias prejudicam, entrariam nos olhos, e prejudicaram a nossa caminhada, então esses cílios, é para poder proteger, ah, tá, aí ele para, pensa, mamãe, se nós temos uma corcova, para poder andarmos no deserto, a longas distâncias, e não sentir sede, se teram pernas longas, e patas redondas, para poder caminhar com habilidade, no deserto, e se temos esses cílios, tão compridos, para poder, é, tirar, toda, o vento, a areia, por que estamos no jardim zoológico? Né? Aí, vem o entendimento, né? Ter habilidade, ter conhecimento, ter experiência, capacidade, é muito bom, mas se nós tivermos, no lugar certo, se nós continuamos a pensar, que, a nossa vida é dolorosa, erramos, e vamos para um lugar, circunscrito, horrível, e ficamos ali, eternamente, que desperdício, nós estamos dando a nós mesmo, se nós somos espíritos, temos a capacidade, de pensar, de analisar, independente do corpo físico, que temos, e, nos colocamos, em determinada situação, como se o corpo físico, fosse tudo, e a mente, a habilidade, a experiência, a vivência, fosse algo, que não tivesse sentido, não tivesse motivo, positivo, então, observamos, que nós devemos, cada vez, aumentar, o nosso nível, de compreensão, da vida, se nós queremos, entendê-la, viver, com mais plenitude, com mais compreensão, mesmo, estando, em um local, em um ambiente, que ainda, aparenta, está horrível, mas, ali, tem um motivo, para nós estarmos ali, ali, tem uma circunstância, que vai mexer, conosco, para desenvolvermos, algumas habilidades, para adquirirmos, algumas experiências, para superarmos, algumas limitações, e sofrer, algumas situações, que até então, anteriormente, nós havíamos praticado, praticado, conosco mesmo, ou praticado, com o próximo, então, observamos, que tudo, no universo, está se encadeado, mas, para esse encadeamento, funcionar, para nós, nós precisamos, entendê-lo, a partir de entendê-lo, vivenciá-lo, e depois de vivenciá-lo, passar, a dividir, a distribuir, para o próximo, porque queremos, um mundo melhor, não só para nós, para cada um de nós, mas, para aquele que está, ao nosso lado, seja, um animal, seja, uma planta, ou seja, o nosso próximo, o homem, que está do nosso lado, nós queremos, estar com isso, e para isso, nós temos que pensar, temos que estar, trabalhando, esses pensamentos, e eu coloquei aqui, essas questões aqui, que está no livro, dos espíritos, que reflete, que traz, à tona, esses pontos, que nós abordamos aqui, no seu inferno, que eu vou até ler aqui, eu marquei aqui, as questões, e que todos possam, encaixem aqui em casa, dar uma lida, dar uma, uma estudada, uma refletida, sobre, essas questões, que é muito interessante, é muito rica, porque, cada questão dessa, dá para a gente, elaborar, muitas coisas, importantíssimas, do qual, devemos, pensar, refletir, e vivenciá-las, a questão ali, 1012, ela pergunta assim, haverá no universo, lugares, circunscritos, para as penas, e gozo, dos espíritos, e vai, chega em casa, ele vai lá, cada um, que tire de si, o local, tudo aquilo, que nós falamos aqui, a outra, tem a, 1012a, de acordo com isso, o inferno, e o paraíso, não existem, tais como o homem, os imagina, está perguntando, aí responde, os espíritos respondem, olha só que interessante, a 1017, alguns espíritos, disseram, está habitando, o quarto, o quinto céus, e etc, que, queriam dizer com isso, o que que queriam dizer com isso, nós vamos observar, lá, que, é o sentimento, que eles estavam tendo, naquele momento, e pela, incompreensão, pela ignorância, de entender o estado espiritual, esse plano espiritual, que eles estavam, e pelo suprício, que sentia, achava aquela dor, eterna, pois sentia aquilo a cem, dez, cem anos, e achava que aquilo era eterno, e vai compreender, pelas explicações, que é, é relativo, essa eternidade é relativa, mas a ignorância, a incompreensão, torna ela eterna, é como uma dor de dente, na madrugada, né, parece que o dia, não vai chegar, não é, não vai chegar o dia, e sente aquela dor, então é isso, e eterno, não, vai chegar o momento, em que aquela dor vai parar, vai chegar o dia, nós vamos procurar recursos, para podermos sanar aquela dor, e se possível, não tê-la mais, pelo menos naquele dente, e outros poderá até ter, mas é o cuidado, que temos que ter, a questão 974, de onde procede, a doutrina do fogo eterno, é a 974A, mas o temor desse fogo, não produzirá bom resultado, não, por quê? qualquer coisa, que nós façamos, uma crença, algo que façamos, para a pessoa temer, tema isso, respeite isso, vai queimar no fogo, não faça assim, nós estamos educando, pelo medo, o medo não educa, ele pode fazer, com que a pessoa, tome um determinado tipo, de comportamento, em determinado momento, mas assim que vai, desenvolvendo, vai crescendo, aquilo passa a ser brincadeira, e passa a perder o valor, passa a ter, e o medo, não convence, ele apenas mantém, apaziguado, aquela intenção, pelo medo, não vou fazer isso, pelo medo, não vou fazer isso, pelo medo, mas não entendeu, não compreendeu, está com medo, mas o medo, não vai resolver a situação, porque vai chegar, num determinado momento, você não fez isso, você não fez aquilo, não fiz, por que você não fez? Porque você entendeu, a vida, a real, o entendimento de fazer o bem, a real, o entendimento de ter boas ideias, e utilizá-las, em benefício, não só próprio, mas do próximo, você fez? Fiz, mas você fez com que intenção? E essa intenção é que Deus vê, ou a intenção do medo, porque por causa do medo, ele não fez, então, é uma observação a fazer, e a 1009, a questão, sendo assim, as penas impostas, jamais seriam por toda a eternidade, ou seja, o bom senso, a razão, essa questão, 1009, ela é muito interessante, ela é grande, é enorme, tem vários ali, pensadores, que, retratam, que, dimensiona, a forma de pensar, de examinar, as questões, de maneira clara, de maneira muito aberta, e, para que possamos entender, que, nós não somos, não estamos, nessa existência, apenas para mantermos, o nosso corpo sadio, não, não mantemos andando, caminhando, dormindo, vivendo, recebendo, trabalhando, recebendo pelo trabalho, indo para casa, dormir, não, é muito mais que isso, essa nossa estadia, nesse mundo, essa nossa estadia, no corpo físico, ela é mais do que desenvolver, as habilidades do corpo, estarmos musculosos, estarmos mais bonito, colocarmos adereços, no nosso corpo, é muito mais que isso, existe uma intenção, uma intenção espiritual, que é crescer, desenvolver, ampliar, os nossos horizontes, não acharmos, que, atrás daquela montanha, acabou o mundo, existe um precipício, não, atrás daquela montanha, existem outras montanhas, é olharmos para o universo, para o céu, e vimos que, depois dessa abóboda, não tem mais nada, está pintado, é uma estrelinha aqui, outra ali, não, existe outros mundos, outras paisagens, mas, a nossa compreensão, ainda rasteira, nos faz pensar, que aqui é tudo, e não é tudo, é muito mais, então, o que possa, ao chegar em casa, ver essas questões, que aí nós vamos vermos, a justiça de Deus, nós iremos perceber, o amor de Deus, e a ciência, a ciência, a desenvolver, e nos proporcionar, um entendimento, sobre a dimensão, de todas as coisas, uma boa noite a todos, que possamos continuar, estudando, entendendo cada vez mais, que é importantíssimo, para o nosso crescimento, entender esses detalhes, porque assim, nós iremos parar, de temermos, algumas crenças, algumas coisas, como a mula sem cabeça, cuidado com o dragão, né, porque não tem mais cabimento, não tem entendimento, para aceitar, continuar aceitando isso, e vivendo com isso, seja de maneira consciente, ou de maneira inconsciente, esses estados mentais, uma boa noite a todos, uma boa noite a todos, muito bem, Vampiro, na minha época, de criança, fazia com que o filme, fosse proibido, para 21 anos, só podia assistir filme, de Vampiro, quem tivesse mais de 21 anos, que era terrível, era mexer, com uma coisa, do outro mundo, hoje Vampiro, é a leitura predileta, das adolescentes, das crianças, não é, é o que mais vem de livros, do Harry Potter, eu não lembro o nome, a Alicia, sabe, é, então, tudo é dinâmico, nós não podemos, nos ancorar, no passado, nas coisas, tolas e bobas, que a gente acreditava, no passado, eu já falei isso, uma vez no programa, é, querer fazer de Deus, um bicho papão, não funciona, as igrejas, continuam mantendo Deus, como um bicho papão, ter medo de Deus, temor a Deus, temor a Deus, coisa nenhuma, tem que entender Deus, e conviver com ele, passar a aprender, a se dinamizar, em favor dele, em favor do bem, em favor da felicidade, que a gente tanto busca, eu ainda disse lá, fala com seus filhos, quando eles forem sair, meia noite, uma hora da manhã, eles forem para a boate, porque isso, na minha época, a gente já tinha que estar, dormindo em casa, meia noite, a juventude nossa, de 60 anos, para cima, sabe disso, com as 11 horas, da noite, já está dormindo, hoje às 11 horas, as crianças começam a se arrumar, para ir para as festas, fala com eles, filho, não vai não, diz que tem mula sem cabeça, aí pela rua, a sua avó, de noite, tem uma amiga dela, que viu, pela janela, de madrugada, um negócio, parecia mula sem cabeça, fala com eles, que eles não vão, eles vão ficar em casa, ah sim mamãe, eu não vou hoje não, porque tem mula sem cabeça, isso na nossa época, lá atrás, funcionava, o medo, hoje, não se pode continuar, mantendo, essas ingenuidades, porque tudo é dinâmico, tudo evolui, tudo evolui, e como o Orson disse muito bem, colocou muito bem, e eu posso ainda, fazer a seguinte ilustração, eu posso garantir para vocês, que ser infeliz, Paulo, dá muito mais trabalho, do que ser feliz, para ser infeliz, você tem que ter uma série de atitudes, pensamentos e ações, negativas, e atitude negativa, seja ela qual for, ela já te traz sofrimento, de imediato, você fica atormentado, você fica preocupado, porque não fez direito, você fica preocupado, porque vão vir te cobrar aquilo, você fica preocupado, porque não pode passar em tal lugar, porque vão te fazer isso, porque você fez o que não devia, então olha como, você somar os tormentos, para ser infeliz, é muito mais difícil, e sofrido, do que você somar virtudes, para ser feliz, porque cada virtude, que você faça, cada aceno que você faça, cada beijo que você jogue, cada abraço que você dá, cada perdão que você oferece, só trazem, imediatamente após você exercê-lo, só traz coisa boa, então a felicidade lá na frente, vai ser o somatório, de todas essas virtudes, cultivadas no dia a dia, e o tormento não, o tormento você trambicou um aqui, amanhã você já não dorme mais direito, que o cara vai lá atrás de você, tem alguns que saem até da cidade, vão para outra cidade, porque já, a cidade já ficou pequena para ele, de tanto problema, de tanto trambique, de tanta confusão, de tanta desonestidade, isso é mais difícil, você conviver com isso, para no fim, ser infeliz, do que você fazer o certo, do que você procurar fazer, o simples, o humilde, o bom, para conquistar a felicidade, lá na frente, vejam, é até por uma questão, de inteligência, então é tudo de bom, você para ser feliz, fazer aquilo que deve, porque como o Oscar colocou muito bem, inferno ou céu, estão dentro de nós, são nós que fazemos, mas se você está atormentado, não adianta fugir para o Polo Norte, porque o tormento vai com você, se você está feliz, você pode ir para qualquer lugar, para qualquer favela, para qualquer fim de mundo, porque você vai estar feliz, é por dentro, é ou não é? Então veja que bonito, nós hoje viemos aqui, para repetidamente ouvir, que nós temos que nos conhecer, e nos colocar na rédea, nós é que temos que estar no comando, e conduzir para o melhor lugar possível, para aquilo que só vai somar, para nós sermos mais felizes, não é isso que nós queremos? Então é muito interessante, e essa colocação principalmente, de que nós devemos ter sempre, as vistas voltadas para a reencarnação, nós só estamos nos problemas que estamos, porque nós precisamos, cada problema que nós temos na vida, é uma prova, é um momento que a gente está sendo experimentado, para a gente vencer, para a gente superar, então que ninguém reclame, que ninguém se julgue problemático, porque como esclareceu muito bem o Austin, nós temos sempre tempo de reformar, de recuperar, de dar a volta por cima, o espiritismo vem provar isso, e nós não vamos encerrar aqui, hoje no planeta terra, nós temos 7 bilhões de almas, nós temos 7 bilhões de habitantes no planeta terra, quer ver, façam vocês mesmo, um exercíciozinho de Deus, criador, e a criação, façam um exercício mental, nós somos 7 bilhões, de seres humanos, se você acredita em Deus, você tem que levar para Deus a criação, Deus que criou esses 7 bilhões, que estão aqui hoje, raciocinem, criou há menos de 100 anos, tira aí uma meia dúzia, porque a maioria não tem 100 anos, a média, vamos colocar uma média menor que 100, mas criou todos esses 7 bilhões, há menos de 100 anos, muito bem, se Deus sabe tudo, pode tudo, está em toda parte, e criou lá atrás no passado, Gandhi, Sócrates, Platão, criou coisas maravilhosas lá para trás, por que que esse Deus, que é supremo amor, bondade, e perfeição, não aprendeu, ou não aplica aquela fórmula dos bons, nesses 7 bilhões, olha só, você não pode, separar Deus disso, Deus é o culpado, porque se ele tem a fórmula dos bons, por que que ele criou, há menos de 100 anos, essa humanidade, que está aí tão conturbada, tão sofrida, tão desgraçada, aí você encontra, a solução disso, na reencarnação, a reencarnação, fecha tudo, só falta isso, e o que eu insistentemente, no programa de televisão, que eu falo para todo mundo lá fora, eu insistentemente, provoco as religiões, perguntando, por que que vocês são contra a reencarnação, porque vocês querem, que os que não são da sua igreja, vão para o inferno, isso é vingança, isso é contra o próprio cristianismo, é contra o próprio evangelho, que recomenda amar os inimigos, então vocês são contra a reencarnação, porque vocês querem, que todo mundo vá para o inferno, isso vocês sentem prazer nisso, e ainda como ele disse, ainda sofrer eternamente, o azeite fervendo, e a chapa quente lá, te torrando, eternamente, eu quando estudava, tinha aula de religião, e tinha uns sacerdotes, que davam aula para a gente, eram jesuítas, eles ainda diziam, isso que você falou aí, eu ouvi, quando criança, quando 10 anos, 9 anos, 11 anos, 12, estudando, a gente ficava tremendo, na carteira, ficava horrorizado, porque diz que os anjos, iam lá, o pessoal do céu, ainda ia lá, tirar a tampa do caldeirão, assim, olhar aquela cambada, se fervendo ali, torrando, sofrendo, urrando de dor, e eles aí fechavam, está vendo, muito bem, como continuar mantendo, essa pintura na cabeça, como, então olhem queridos, o espiritismo é dinâmico, abre, abre a cortina, nós todos existimos, Deus é o nosso criador, nós estamos num processo, de reencarnação, para continuar aprendendo, é como nas escolas, do mundo, nós estamos nas escolas, do universo, para nós todos, sermos sábios, perfeitos, felizes, isso não é justo, em que que isso diminui Deus, diminui Deus, você entender, que ele criou a alma, na hora da concepção, logo, os 7 bilhões, que aqui estão, ele criou, há menos de 100 anos, depois de já ter criado, mais de 105 bilhões, porque pelo planeta terra, já passaram, mais de 105 bilhões, de seres humanos, depois de criar, 100 bilhões, 105 bilhões, ele ainda cria, 7 bilhões, ainda não aprendeu, criar melhor, e tem a fórmula, porque que não aplicou, a fórmula, nas mulheres, de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, das grandes mulheres, que tiveram no mundo, e porque que não aplicou, em nós, as fórmulas do Sócrates, do Gandhi, por que não, se ele tem a fórmula, e nós somos, do jeito que somos, ele está mal intencionado, com a gente, olha como a reencarnação, é a chave, é o que falta, mata a charada, ou nós vamos continuar, acreditando nisso, aí do passado, mula sem cabeça, bicho papão, numa época, do século 21, sai fora disso, quem quiser, continue, quem estiver querendo, continua, vai, não tem problema, ninguém é obrigado, a ser espírita, mas o Espírito, me ajuda muito, com certeza, faz a gente, pessoas normais, não nos assusta, nem nos amedronta, nós não temos que ter medo, nem da morte, se daqui a 10 minutos, vocês morrerem, ninguém gostou do exemplo, não é, eu estou olhando, eu falo olhando para todo mundo, ninguém esboçou assim, um ar de, olha que beleza, se daqui a 10 minutos, vocês todos morrerem, e por vingança, vocês já pensaram assim, e você também, não é, mas se vocês morrerem, daqui a 10 minutos, e daí, não tenham medo, não tenhamos medo, do lado de lá, não pode ser pior, do que o lado de cá, se do lado de cá, nós já estamos merecendo, aí, esse respeito, relativo, aí, que estamos tendo, tão confortavelmente sentados, vieram aqui porque quiseram, não tem ninguém prejudicando ninguém, ninguém agredindo ninguém, olha só, não é tão ruim assim, é, alguém está se sentindo mal aqui, porque está com medo, não, não é assim, pois bem, por que do lado de lá, seria pior? É claro que não é pior, se do lado de cá, quando necessário, quando nós precisamos de socorro, lembro de novo, aquele atropelamento na rua, sem que ninguém conheça, não aparece 10, 20, 30 pessoas, o telefone do Corpo de Bombeiros, fica congestionado, ocupado, ocupado, porque assim como você está tocando, o vizinho ali está tocando, o outro está, todo mundo tocando para vir socorrer, dali a pouco vem a ambulância, socorre, médicos atendem, levam, não conhecem a pessoa, nunca viram a pessoa, mas isso não acontece assim, aqui do lado de cá? Pois bem, por que nós iríamos imaginar, que do lado de lá, acontece pior? O seu avô, a sua avó, o seu bisavô, a sua bisavó, ou os seus filhos, que já desencarnaram, os parentes, amigos, que já foram para lá, claro que foram assistidos, imediatamente quando lá chegaram, e claro que vem nos assistir, quando nós fomos, por que não? O parente quando sabe, que alguém passou mal da sua família, e que foi para o hospital, imediatamente ele corre lá, telefona, mobiliza todo mundo, vão todos para lá, para a sua, é ou não é assim? Então aqui não é assim? Pois bem, do lado de lá, somos nós que passamos, hoje nós estamos aqui, mas já estivemos lá, aqueles nossos todos amados, que estiveram aqui, que estão lá, é claro que imediatamente, vem nos socorrer, vem nos ajudar, vem nos tranquilizar, vem nos receber, por que não? Porque nós não fomos à igreja, porque nós não viemos ao centro, por que não? É o amor, é a solidariedade, é o carinho, vejam, quem contesta isso, quem pode lucidamente contestar isso? Ah, porque isso não está na Bíblia? Esquece isso, você não está aí para aprender Bíblia, nem aprender Livro dos Espíritos, você está aí para aprender verdade, pode estar na Bíblia, o que é verdade está na Bíblia, está no Livro dos Espíritos, eu desafio, sempre falo isso com eles, eles ficam irritadíssimos comigo, se é verdade está na Bíblia, está aqui, no Livro dos Espíritos, e se não é verdade está na Bíblia, não está aqui, ah, mas aí é uma ofensa, por que? Eu falo aquele exemplo clássico que eu dou, o fazendeiro chega na fazenda, o capataz lá, o chefe vem falar com ele, olha, passou um veterinário aqui, deixou isso aqui escrito para o senhor, tire as ferraduras dos cavalos, e coloque nos bois, deixou a receita aqui, ele fala, pera, você já fez isso? Não, não, eu esperei só chegar, porque eu achei meio estranho, claro que isso aqui é uma idiotice, ah, mas foi um veterinário, claro que isso aqui quem escreveu não foi veterinário, o papel pode até ser de veterinário, mas o que está escrito aqui, não é, não foi escrito por um veterinário, foi escrito por um ignorante, uma pessoa que não sabe o que está fazendo, da mesma forma, as coisas estúpidas e absurdas, que estiverem no Livro dos Espíritos, nos Vedas, no Alcorão, na Bíblia, nós não podemos afirmar e lutar para defender aquilo como sendo de Deus, é claro que não é de Deus, como a receita não é do veterinário, porque é uma estupidez, aquilo que está escrito lá e não bate, não bate com a ciência, não bate com o bom senso, não bate com a lógica, também não é de Deus, é complicado rejeitar isso, nós não estamos aí para aceitar Livro Sagrado nenhum, nem Livro dos Espíritos, nós estamos aqui para pesquisar a verdade, o que esclarece, o que tem lógica, Deus reencarnação, reencarnação e Deus tem lógica para tudo, explica as deficiências físicas e as desigualdades sociais, sem a reencarnação, explica, aí é má fé de Deus, então quando nós viemos para cá, nós já viemos de outros lugares, talvez até de outros mundos, nós estamos aí na nossa saga pelo universo, se chega alguém aqui que sabe, que conhece medicina, nós vamos dizer, bom, esse cara estudou isso em algum lugar, porque aqui não tem, então ele estudou em algum lugar, é claro, nós somos cidadãos do universo, estamos de encarnação em encarnação, cumprindo a nossa missão, a nossa tarefa de conquistar virtudes, e de sermos, nos dominarmos, nos conhecermos cada vez melhor, e estamos sendo confiáveis de Deus, confiáveis dos Espíritos superiores, você não pega um desonesto, e bota ele na caixa do seu comércio, para ele fazer os trocos, para ele, você não faz isso, você sabe que o cara é desonesto, você não põe ele para receber o dinheiro da sua empresa, então, para conquistar a confiabilidade dos Espíritos, nós temos que nos ilustrar, nos enriquecer, como Espíritos melhores, isso traz prejuízo para alguém? Isso é ruim para alguém? Claro que não!